Iremos iniciar o webinar ISG com o tema terapia hormonal que devemos saber eu sou Edmund Baracá professor titular de ginecologia da faculdade de medicina da USP contaremos neste webinar com a presença de dois ilustres professores professor Luciano de Mello Pompei professor associado livre docente em ginecologia da faculdade de medicina do ABC em São Paulo e o professor Nilson Roberto de Mello professor associado e livre docente em ginecologia da faculdade de medicina da Universidade de São Paulo professor Luciano Pompei irá apresentar o tema terapia hormonal e câncer de mama professor Luciano por favor em seguida professor Nilson Mello falará sobre progestagênio são todos iguais quais as melhores opções na terapia hormonal e convida agora o professor Luciano Pompei para fazer a sua apresentação é boa noite a todos boa noite professor Baracá professor Nilson é agradeço nesse momento a sociedade internacional de ginecologia endócrina ISG pelo convite para poder estar participando aqui desse webinar aliás uma iniciativa bastante interessante de podermos ter aí uma integração de diversos países né já que é um webinar que passa por diversos países mas sem mais delongas eu já vou iniciar o compartilhamento aqui da minha tela e como o professor Baracá já mencionou o tema que me coube foi a terapia hormonal da menopausa e câncer de mama né as relações da terapia hormonal e câncer de mama e minha declaração de conflitos de interesse eventualmente faço alguma palestra para alguns laboratórios ou participo de algum board consultivo mas não houve nenhuma interferência de nenhuma dessas empresas em qualquer conteúdo dessa apresentação que eu trago aqui para vocês é de uma forma bastante é tentarei fazer de uma forma bastante resumida que nós temos uma quantidade de informações a respeito da terapia hormonal e câncer de mama muito grande né o número de estudos é bastante volumoso então vou tentar de trazer de forma bastante concisa e eu queria chamar atenção para o fato de que o estudo da WHI Women's Health Initiative teve a sua primeira publicação lá em 2002 foi na verdade o único grande estudo randomizado ou aleatorizado que avaliou né o impacto da terapia hormonal no risco de câncer de mama comparando os efeitos da terapia hormonal composta por estrogênios conjugados associados ou não a cetato de medóxiprogesterona comparando ao placebo né então a grande maioria dos outros dados deriva de estudos observacionais sejam eles caso controle ou de corte o WHI é o único na verdade randomizado que avaliou apenas uma forma de terapia hormonal única uma única forma de estrogênio estrogênio conjugado e oral obviamente é associado ou não a um único progestagênio o acetato de medóxiprogesterona esses dois gráficos são dos próprios das próprias publicações desse estudo né e nós temos à esquerda o braço extra progestativo e nós podemos ver aqui ao longo dos anos a taxa cumulativa de câncer de mama né então vai vão se somando os casos ao longo do tempo por isso que é sempre crescente essa curva e nós temos aqui a linha mais espessa correspondendo as taxas né do grupo placebo e do grupo extra progestativo nós podemos ver que vai havendo um acréscimo maior nesta publicação obteve-se um risco relativo de 1.24 com intervalo de confiança mostrando significância estatística curiosamente o mesmo estudo quando avaliou estrogênio e o clínio conjugado isolado comparado com placebo é o gráfico da direita a linha azul é o braço hormonal e a linha preta é o braço placebo nós podemos ver que curiosamente aqui houve não houve uma diferença entre os grupos do ponto de vista estatístico houve até uma redução aparentemente redução de risco né depois com o passar do tempo eles fizeram uma nova publicação restringindo as pacientes aderentes ao tratamento realmente aderentes e aí se mostrou inclusive com significância estatística essa redução observada com estrogênio conjugado isolado traduzindo isso em termos numéricos né já que a risco relativo é algo de difícil compreensão muitas vezes pela nossa paciente o braço extra progestativo essa diferença que vocês observam no gráfico corresponde a um acréscimo de 8 casos extras para cada 10 mil mulheres enquanto que no braço estrogênico isolado houve na verdade 8 casos quase 8 casos a menos por 10 mil mulheres nesse gráfico que nós temos a seguir eu plotei diversos outros estudos apenas para que a gente pudesse ter uma visão um pouco mais ampla nós vemos aqui por exemplo estudos observacionais como estudos das enfermeiras o estudo um milhão de mulheres a corte francesa E3N parte do estudo EPIC e nós temos também o WHI aqui é o braço só estrogênio veja que o WHI é o único estudo que mostrou redução de risco no braço estrogênico isolado os estudos observacionais todos eles mostram algum aumento de risco considerado pequeno ali por volta de 1.3 e já os estudos que avaliaram a parte os esquemas os regimes extra progestativos incluindo o WHI todos eles mostram aumento de risco um pouco maior algo maior do que observado na parte de estrogênios isolados em 2019 teve a publicação do colaborativo grupo que na verdade é uma reanálise de dados é um pouco diferente da meta análise os autores pegam os dados dos diversos estudos somam todos eles e fazem uma nova análise né então juntando os participantes todos os detalhe muito importante desse estudo os dados do estudo do WHI não estão incluídos aqui né porque precisaria ter um certo número de casos de câncer de mama para que o estudo fosse incluído o WHI não atingiu esse número de casos e por isso o WHI curiosamente é o estudo que mostrou redução de risco no braço estrogênico isolado acabou não sendo contemplado nesses resultados que eu apresento aqui agora nós temos quatro gráficos esse gráfico em cima à esquerda corresponde a quem usou os regimes o estrogênio e progestagênio contínuo todos os dias nós podemos ver aqui cada pontinho desse indica o intervalo de cinco anos então nós temos um segmento de 20 anos aqui em geral e o que nós podemos ver as mulheres que não usaram terapêutico hormonal 6.3% de risco de ter câncer de mama ao longo desses 20 anos de segmento se ela usou por cinco anos passou para 8.3 então teve um aumento de dois pontos percentuais e se ela tivesse usado por dez anos ao longo desse período saiu de 6.3 para 10.3 à direita nós temos estrogênio com progestagênio intermitente eles chamaram de progestagênio intermitente qualquer uso de progestagênio não contínuo ou seja regime cíclico sequenciais na maioria das vezes mas outros regimes em que o progestagênio não foi dado todos os dias de novo saímos do 6.3 mas notem que os acréscimos aqui são menores mostrando que com menos exposição ao progestagênio há um acréscimo menor de risco embora haja esse acréscimo o gráfico ser na parte inferior à esquerda nós temos estrogênio isolado lembrando que da whi não foi contemplado mas mesmo assim notem que com estrogênio isolado refletindo que nós já tínhamos visto lá com os outros estudos é esse degrau já é menor olha 6.3 vai para 6.8 com 5 anos ou para 7.4 com 10 anos de uso bem menores esses valores do que o que nós vemos no gráfico a e por fim um dado a mais e trouxe o estudo foi sobre o efeito da adiposidade então aqui nós não estamos comparando com quem não usa terapêutico hormonal nós estamos comparando no basal com as mulheres eutróficas as mulheres eutróficas e mc abaixo de 25 taxa acumulativa de câncer de mama de 5.1 por cento depois de 20 anos quando ela tinha sobrepeso passou para 6.3 e quando ela era obesa tinha obesidade passou para 7.2 note que o fato curioso esses degraus que nós observamos aqui na sobrepeso e obesidade são maiores do que eles observaram com estrogênio isolado né então muitas vezes a gente negligencia a informação orientação sobre o papel do sobrepeso e da obesidade e do risco do câncer de mama muitas vezes valorizando sobrevalorizando o efeito da terapêutica hormonal esquecendo do efeito do sobrepeso e da obesidade sobrepeso e obesidade tem um papel importante no risco para câncer de mama e a gente não deve considerar esse aquele mesmo gráfico que eu já mostrei antes só que eu acrescentei em vermelho acrescentei agora os dados do colaborativo grupo 1 a 5 anos ou mais de 5 anos de uso da terapêutica hormonal veja que ele segue basicamente o que nós já tínhamos visto com os estudos observacionais anteriores até porque ele se baseia essencialmente em estudos observacionais outro dado interessante que o próprio colaborativo grupo traz nós vemos nesse gráfico uma estimativa do número de mulheres que usavam terapêutica hormonal ao longo dos anos desde 1970 até os dias atuais lógico que houve um período de grande crescimento e essa grande inflexão nesse ponto que lógico isso já está já estou mostrando aí no gráfico corresponde exatamente a publicação do WHI em 2002 quando houve uma grande queda no uso da terapêutica hormonal mas esse gráfico está aqui para mostrar a todos vocês que os dados obtidos aqui no colaborativo grupo em grande parte vieram de estudos publicados antes do WHI e mesmo aqueles que vieram depois do WHI foi relativamente pouco tempo se nós considerarmos o tempo que leva para desde o surgimento de uma célula de câncer até o diagnóstico de um câncer de mama leva leva se levam se muitos anos né então seguramente essas a maior parte dessas mulheres tiveram diagnóstico nesses estudos elas usaram formas de terapêutica hormonal diferentes das formas que nós utilizamos hoje em dia nós passamos por uma grande transformação na terapêutica hormonal nas últimas décadas crescimento do uso de baixas doses escolha de outros progestagênios e logicamente isso não está contemplado aqui de uma boa, de forma adequada no estudo colaborativo aliás a Sociedade Internacional de Menopausa publicou uma análise desse estudo temos inclusive uma versão traduzida para o português a Sociedade Brasileira de Climatério que fez essa tradução e que diz o seguinte como as práticas de prescrição mudaram significativamente na última década são necessárias mais pesquisas para determinar o impacto dos regimes atualmente recomendados então esse colaborativo grupo na verdade ele mostra muito do que era feito há talvez 20 anos isso ou mais, na verdade mais, e houve uma grande transformação nesse período mas quando a gente fala de efeito da terapêutica hormonal no risco de câncer de mama eu sempre acho importante que nós avaliemos o todo se eu for pensar apenas na mama eu vou falar para a minha paciente não use terapêutica hormonal terapêutica hormonal pode aumentar o risco de câncer de mama é verdade, pode mas essa paciente que está diante de mim ela não tem apenas mama ela tem coração, tem osso, ela quer sentir bem ela quer acordar bem, quer ter disposição e assim por diante então nós temos que ter uma visão mais completa dessa mulher e mesmo que não seja tão completa e que eu olhe apenas cânceres e agora eu estou deixando de olhar só câncer de mama e vou olhar todos os cânceres juntos lembrem, a terapêutica hormonal no próprio estudo da WHI se por um lado aumentou o risco para câncer de mama por outro lado diminuiu o risco para câncer de intestino grosso câncer coloretal e também diminuiu o risco para câncer de endométrico veja a incidência de todos os cânceres agrupados em ambos os braços o 1 aqui corresponde ao placebo notem que não teve diferença nem mesmo a mortalidade por todos os cânceres agrupados teve diferença do grupo placebo esse é um ponto importante porque muitas vezes a gente foca em um único risco e esquece do restante quando nós vamos olhar o segmento dessas mulheres ao longo do ano o WHI fez várias publicações de segmento pós intervenção então teve aquele período de intervenção que durou cerca de 5 anos no braço estroprogestativo durou cerca de 7 anos no braço estrogênico isolado depois que acabou a fase de intervenção de tratamento de receber hormônio placebo essas mulheres continuaram a ser acompanhadas e nós temos publicações hoje já com mais de 20 anos de segmento total o que se observa? veja aqui a mortalidade por todas as causas por todas as causas lógico, falar de mortalidade é uma coisa que a nossa paciente não gosta, ninguém gosta mas a mortalidade o índice de mortalidade é um índice que a medicina utiliza para se ter uma ideia da saúde global de uma determinada população e veja que quando eu olho a mortalidade nesse estudo global por todas as causas juntas não houve diferença a terapêutica hormonal em que pese aquele efeito no risco para câncer de mama não levou a uma mortalidade aumentada e aqui há uma ressalva essas mulheres na sua grande maioria já tinham saído da janela de oportunidade para início da terapêutica hormonal portanto não ganharam não tiveram os benefícios que a terapêutica hormonal pode ter para o risco cardiovascular pelo contrário porque elas já tinham saído da janela de oportunidade mas mesmo assim vejam que não houve aumento de mortalidade global dessas mulheres provavelmente se elas fossem mais jovens com menos tempo de pós-menopausa muito provavelmente esse losango que indica o global aqui provavelmente estaria mais favorável à terapêutica hormonal são especulações logicamente que a gente faz com base no que se conhece da terapêutica hormonal e mesmo isolando para mortalidade por câncer notem que também não houve esse efeito ao longo do tempo agora eu vou mudar um pouco e vou falar da tibolona tibolona em alguns estudos em modelos experimentais em culturas celulares mostrou que tinha um efeito menor na proliferação celular e mamária e por muito tempo se consignou que a tibolona seria uma forma de terapêutica hormonal com menor risco para câncer de mama talvez não aumentando o risco para câncer de mama e aí veio o estudo um milhão de mulheres um estudo observacional que criou uma dúvida porque no estudo um milhão de mulheres só estrogênio aumentou o risco do câncer de mama risco relativo de 1.3 como a maioria dos observacionais estroprogestativo também aumentou em torno de 2 e a tibolona que eu esperaria que não aumentasse aumentou 1.45 então naquele momento houve uma grande dúvida será que estávamos equivocados sobre a tibolona talvez ela também aumente o risco de câncer de mama só que aqui existe um outro problema a se considerar que é o viés de prescrição como já se imaginava que a tibolona teria um papel de redução de risco ou de não aumento de risco quando um médico se deparava com uma paciente com maior risco a preferência dele era por tibolona porque ele já tinha esse conceito de que talvez a tibolona fosse mais adequada para essa mulher isso de fato se comprovou lembrem o estudo milhão de mulheres é um estudo observacional o médico poderia ir junto com sua paciente escolher o tratamento não havia uma camisa de força vamos chamar assim de um estudo randomizado que é a sorte escolhe para qual grupo vai aqui não o médico poderia escolher então esse médico escolhe de acordo com as suas convicções veja que mais ou menos na mesma época um estudo feito na França mostrou que de fato os médicos preferiam a tibolona naquelas mulheres supostamente de maior risco para câncer de mama como por exemplo aquelas com maior idade o aumento da faixa etária é um fator de risco para câncer de mama aquelas com fator de risco para câncer de mama também tinham preferência desses médicos para a prescrição da tibolona assim como outros fatores então muito provavelmente estudo um milhão de mulheres foi contaminado por esse conceito por esse viés de prescrição tanto que chega o estudo LIFT um estudo randomizado publicado no New England Journal of Medicine em 2008 o estudo LIFT ele tinha como objetivo avaliar o efeito da tibolona no risco de fraturas osteoporóticas secundariamente avaliou câncer de mama mas aqui nós vamos falar apenas do câncer de mama e notem que houve uma menor ocorrência de câncer de mama nas mulheres que foram randomizadas para o grupo tibolona do que aquelas que receberam placebo olhando os outros desfechos câncer de cólon também foi menor AVC por sua vez foi maior na tibolona doença coronariana não teve diferença significativa tromembolismo venoso não teve diferença significativa então no estudo randomizado a tibolona aparentemente pelo menos nesse estudo randomizado aparentemente não nesse estudo randomizado sim levou a uma menor ocorrência de câncer de mama outro ponto que eu quero abordar os diferentes progestagênios nós vimos que os estudos randomizados desculpe os estudos observacionais mas também um estudo randomizado único grande estudo da WHI mostrou que progestagênio junto com o estrogênio potencializa o risco aumenta esse risco para câncer de mama não é o progestagênio isolado não vamos confundir as coisas é o progestagênio dentro de um regime de terapia que contém estrogênio é como se ele potencializasse o efeito que o estrogênio tem mas isso não é igual para todos os progestagênios a gente já vem colecionando alguns dados a esse respeito um deles é o estudo E3N o braço francês do estudo EPIC que mostrou que as mulheres que usaram só estrogênio tiveram um pequeno aumento 1.29 aquelas que usaram estrogênio associado à progesterona micronizada não teve aumento de risco quando era de hidrogesterona lembrando que a hidrogesterona tem uma estrutura molecular muito parecida com a progesterona endógena muito parecida também não teve um aumento estatisticamente significante porém quando era um outro progestagênio sintético aí sim reprisava aqueles resultados de outros estudos observacionais um aumento maior do que nós vimos com estrogênio isolado então esse estudo já chamou a nossa atenção parece que os progestagênios diferentes tem efeitos diferentes em 2020 teve a publicação de um outro estudo estudo de Vinogradova um estudo caso controle primeira coisa que eu quero chamar desse estudo do grande mostrando que o tempo de uso da terapêutica estroprogestativa se associa a maior aumento de risco não é nenhuma novidade conforme o tempo vai aumentando de uso vai tendo um pouco pouco a pouco acréscimos no risco para câncer de mama isso é menos evidente com estrogênio isolado que está aqui em cima outro dado desse estudo depois que a paciente interrompe o uso esses riscos vão retornando para o risco de quem não usou então pouco a pouco eles retornam para aquele risco basal mas eu trouxe esse estudo aqui principalmente por causa desta outra tabela neste outro gráfico neste outro gráfico nós temos separado por progestagênios então estrogênio e progestagênio sendo o que? quando o progestagênio era medroxiprogesterona levonorgestrel ou noritesterona conforme o tempo passa vai aumentando o risco como vocês estão vendo aqui menos de um ano um a quatro ou mais de cinco anos mesma coisa para todos eles porém na parte de baixo nós temos a de hidrogesterona estrogênio mais de hidrogesterona e aqui olha que interessante o efeito foi bem menor do que nós observamos com aqueles outros progestagênios sintéticos até cinco anos não teve aumento de risco acima de cinco anos começou a ter um aumento estatisticamente significante porém de menor magnitude do que visto com os outros então é mais um estudo que indica que diferentes progestagênios tem impactos diferentes nenhum deles randomizado é verdade todos os estudos observacionais mas hoje nós já começamos a ter aí alguns estudos nesse sentido e a última parte para finalizar que é a terapêutica hormonal após câncer de mama após câncer de mama de forma bastante sucinta eu queria lembrar dois principais estudos o estudo Ebitz o estudo Estocolmo ambos foram realizados na Suécia mais ou menos na mesma época todos foram interrompidos precocemente porque havia um grupo de monitoramento independente de monitoramento dos resultados e eles perceberam que as mulheres que tinham tido câncer de mama que receberam terapêutica hormonal depois do câncer de mama começaram a ter uma maior chance de recidiva de eventos relacionados ao câncer de mama do que o grupo controle aí esse grupo falou olha tem que parar o estudo porque está levando a risco as participantes do estudo então ele foi interrompido precocemente e mostrou exatamente isso que vocês estão vendo mulheres que tinham tido câncer de mama estavam tratadas mas receberam terapêutica hormonal tiveram uma taxa maior de eventos relacionados ao câncer de mama já o Estocolmo também foi interrompido precocemente porque você imagina quando sai um resultado desse isso é divulgado é obrigatório que se informe as participantes do estudo e lógico que mediante esses resultados os próprios investigadores falam melhor a gente interromper o Estocolmo também embora o Estocolmo não tivesse mostrado isso e de fato quando analisaram os dados do Estocolmo não houve essa diferença que foi observada no Hebitz há algumas diferenças entre a população dos dois estudos os Hebitz parece que eram mulheres com doença um pouco mais avançada a taxa de mulheres que tinham usado tamoxifeno no Estocolmo era um pouco maior então parece que existem algumas diferenças não se sabe se isso explica a diferença de resultado mas o fato é que nós temos dois estudos mais ou menos na mesma época um mostrando que usar terapêutica hormonal após câncer de mama é deletério e outro falando não é deletério como teoricamente existe uma plausibilidade biológica por efeito do hormônio após um câncer de mama a preferência hoje é não se recomendar mas aí vem aquela dúvida e se o câncer de mama for receptor negativo não tiver receptor para câncer de mama bom para estrogênio desculpe o próprio estudo Hebitz mostrou que quando o receptor era presente o risco era 4.8 quando o receptor era ausente esse risco era 1.9 acima de um significado aumento de risco mas que não foi estatisticamente significante mas o número aqui de eventos é muito menor vejam que o intervalo de confiança é muito amplo então isso não nos dá segurança para falar que no caso de receptor negativo está tudo liberado fizeram uma meta-análise também e nessa meta-análise que mostra que a terapêutica hormonal após câncer de mama sim pode aumentar o risco sim no sentido de sim aumenta o risco não de que não deve ser usada sim de que pode aumentar o risco como se vê aqui mas eles separaram por receptores hormonais isso é muito mais evidente quando tem receptor estrogênio e menos quando não tem mas eu ainda insisto isso não nos dá segurança suficiente para prescrever terapêutica hormonal mesmo após receptor negativo porque o nível de expressão de receptores estrogênicos ele é é diferente né por exemplo a a ASCO norte-americana fala que eu chamo de ausência de receptor hormonal se tiver 1% ou menos de células com receptor já em alguns países europeus isso é de 10% então existe essa diferença além disso quando um tumor sem receptor ele aparece como metástase em 20% aqueles que não tinham receptor em 20% na metástase pode passar a ter receptor e os dados de terapêutica hormonal em receptores negativos são muito escassos né essa figura é para mostrar na mulher na menacme e na pós-menopausa outros mecanismos um dos mecanismos dos hormônios sejam endógenos ou seja na pós-menopausa com o receptor com reposição hormonal esses hormônios eles podem agir pela via genômica né pela via genômica é o receptor que a gente pesquisa quando se avalia um câncer de mama e lógico que esse mecanismo é um mecanismo que estimula a proliferação celular mas lembrem que o hormônio também pode agir através de receptores de membrana que vão ativar o sistema de proteína G e que hoje nós sabemos que isso também pode estimular o aparecimento dos fatores de crescimento epitelial que por si só já pode levar a uma estimulação da proliferação celular além disso como se não bastasse vamos supor aquela situação em que não há receptores nem de membrana e nem o receptor nuclear mas ainda temos as células não malignas na vizinhança que com a ação da progesterona por exemplo podem estimular a sua secreção do ranque ligante aquele mesmo ranque ligante que a gente estuda lá na osteoporose mas esse ranque ligante ele estimula essa célula tumoral a proliferar então hoje nós não conseguimos ter segurança para falar com receptor hormonal negativo pode fazer reposição hormonal infelizmente a resposta continua sendo independentemente do status de receptor a recomendação é não fazer reposição hormonal após o câncer de mama tratado último item explicando os riscos eu gosto sempre de falar isso isso é muito importante como explicar risco para a nossa paciente vamos lembrar o que é risco absoluto nos estudos do WHI câncer de mama em mulheres na pós-menopausa no estudo do WHI estrogênio e progestogênio sem terapêutico hormonal 30 casos por 10 mil mulheres ano no grupo placebo no grupo hormônio 38 por 10 mil 30 por 10 mil 38 por 10 mil risco relativo dividir um pelo outro 38 dividido por 30 1.26 né e o risco atribuível risco atribuível é a diferença então 38 por 10 mil menos 30 por 10 mil 8 casos extras explicáveis pela terapêutico hormonal como a gente vai explicar isso para a nossa paciente aí eu trago um estudo do Rogério Bonassi que fez essa pergunta para a paciente exatamente com esses dados que eu falei para vocês quando o médico perguntava olha a terapêutico hormonal aumenta o seu risco de ter câncer de mama em 26% que é o risco relativo isso te preocupa? 85% disse me preocupa olha se você não usar placebo a taxa acumulativa era de 30 por 10 mil se você usar hormônio a taxa é de 38 por 10 mil isso te preocupa? agora já caiu para 43 e por fim o risco atribuível olha se você usar hormônio o que os estudos mostram é que o hormônio aumenta 8 casos a mais para cada 10 mil mulheres por ano isso te preocupa? agora só um terço ficou preocupado por isso que a gente recomenda sempre que for falar de risco para paciente utilize o risco atribuível ou o risco absoluto evite o risco relativo que acaba confundindo a nossa paciente com isso encerro aqui a minha a minha apresentação e vou interromper meu compartilhamento de tela muito obrigado a todos parabéns professor Luciano Pompei pela excelente apresentação bem completa como era o esperado meus parabéns viu? professor Nilson Mello meu querido amigo vai nos brindar com uma conferência sobre progestagênios são todos iguais quais as melhores opções na terapia hormonal no climatério professor Nilson por favor inicialmente eu queria agradecer a gentileza da ISG pela pelo convite de participar desse webinar que é internacional principalmente com os países latino-americanos né? com tradução simultânea uma iniciativa muito boa eu acho que isso tem que ser feito cada vez mais que mostra a grande penetração da ISG a relação também com a Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina e Sociedade Brasileira de Climatérico acho que é importante segundo que é um prazer estar aqui com você Varacá grande amigo em conjunto aqui com o Luciano também eu não preciso nem ter também considerações né? uma apresentação lindíssima dele então vou falar sobre o tema que que me cabe vou tentar compartilhar aqui os slides então progestagênio são todos iguais quais as melhores opções na terapêutica hormonal? esqueci de falar e também com certeza grandes amigos aqui brasileiros que estão nos assistindo alguns mandaram mensagem além dos grandes amigos latino-americanos é um prazer muito grande então vou tecer considerações sobre esse tema que eu atribuo da mais uma importância muito grande em relação a isso queria primeiro falar das peculiaridades dos progestagênios nenhum progestagênio sintético partilha com a mesma intensidade todos os efeitos da progesterona é desejável que seja funcionalmente o progestagênio seja funcionalmente semelhante a ela o outro ponto é que por sua natureza química há progestagênios que podem exercer atividades diferentes daquelas peculiares a progesterona porque pode se ligar a outros receptores e o terceiro ponto é que a da interação de cada composto com diferentes receptores hormonais resultará a finalidade relativa dos diferentes esteroides pelos receptores nucleares então isso é bastante importante vai ficar mais fácil de entender daqui a pouco lembrar que na verdade quem causa todo quem causa todos os aspectos relativos aos benefícios é o estrogênio mas nós podemos observar aqui que o crescimento endometrial nesse estudo muito interessante do Milvice publicado no Maturitas em 92 que alguns endométrios rapidamente ele prolifera isso vai depender da responsividade principalmente endometrial também dependerá da dose do estrogênio e do tipo e dose do progestogênio e da duração dessa reposição estrogênica mas vocês observam que um grupo grande de mulheres esse endométrio vai proliferando vai espessando gradativamente mas nós pudemos observar que em 70 semanas de uso de estrogênio exclusivo o endométrio nesse terceiro grupo que corresponde mais ou menos a 22% das mulheres que o endométrio não proliferava mesmo com 70 semanas então isso é bastante importante portanto nós não devemos esquecer os aspectos que as as repercussões endometriais na verdade nós estamos dizendo que a resposta endometrial a reposição estrogênica em pacientes na pós-menopausa pode ocorrer quando esse endométrio é submetido a estimulação prolongada por estrogênios endógenos ou exógenos na ausência de progesterona o endométrio que estava inativo de algumas mulheres na pós-menopausa pode tornar-se hiperplásico e isso é muito importante que poderá levar a hiperplasia endometrial e também não devemos esquecer ao câncer de endométrio tipo 1 aqui a hormonioterapia no primatério é patogênese da hiperplasia e neoplasia endometrial quando administra estrogênio não oposto o endométrio pode se proliferar tornando-se proliferativo poderá evoluir para hiperplasia simples cujo risco para o câncer de endométrio em torno de 1,8 poderá levar a hiperplasia complexa cujo risco poderá ser de 23,4 e essa evoluir para hiperplasia complexa típica e este é praticamente já um adenocarcinoma e esse para o adenocarcinoma então nós não devemos esquecer que para eu fazer a prevenção da hiperplasia e neoplasia endometrial com uso de estrogênio é mistério é necessário que eu utilize a progestairona ou um progestagênio com isso eu tento evitar a evolução do endométrio proliferativo para hiperplasia simples ou desta para a hiperplasia complexa ou evita desta para a hiperplasia complexa atípica isso é muito importante e infelizmente da hiperplasia complexa atípica para a denocarcinoma isso não não ocorrerá aí só o aspecto cirúrgico esse estudo do David Archer é bastante importante para mostrar que quando eu administro em quatro situações sempre um miligrama do 17-beto-estradiol a esse grupo não acrescentei o progestagênio vocês vejam que a possibilidade de evoluir para uma hiperplasia endometrial após 12 meses de uso exclusivo de estrogênio é de 14,6% quando eu acrescento a noritesterona o seu acetato 0,1 miligramas reduzo para 0,8% e quando eu aumento um pouco mais a dose de 0,4% mostrando o quanto o progestagênio é importante lembrar que não evita todos os cânceres genométricos evita o câncer de um metro tipo 1 e 2 mas não evita o 3 e o 4 porque esses não tem receptor hormonais e portanto o progestagênio não evitará por isso que nós podemos ter uma taxa baixa o segundo ponto é o estudo do mal com antirrede no kins college incidência de hiperplasia endometrial quando eu dou apenas estrogênio a incidência de hiperplasia nesse estudo mostrou ser de 30% quando eu acrescento 7 dias de progestagênio eu reduzo para 4% quando eu administro um pouco mais de progestagênio na forma cíclica 10 dias eu reduzo para 2% mas nesse estudo 12 dias de progestagênio mostrou que não havia aumento da hiperplasia endometrial por isso ficou bastante claro que o número de dias de progestagênio na forma cíclica para evitar a hiperplasia endometrial seria de 12 dias e na forma combinada contínua de estrogênio contínuo e progestagênio contínuo aí sim seria bastante bom a essa hora falar da classificação dos progestagênios às vezes pode ser bastante ruim mas aqui é para elucidar que nós temos os derivados da progesterona 17 hidroxiprogesterona nós também bastante utilizados que são os acetilados que são a medroxiprogesterona e o seu acetato o acetato de progesterona o migestrol acetato de clomadinona e temos os não acetilados que alguns colocam de hidrogesterona que no meu ponto de vista é a melhor classificação é a a hidrogesterona não entrar aqui ela é uma retroprogesterona por isso que só ela e a progesterona natural podem ser utilizadas durante a gravidez temos também os derivados da estironolactona conhecido o principal exemplo e único é a drospirenona e temos os progestagênios derivados da 19-nortesterona os estrânicos são o noretinogel da primeira piru anticoncepcional a noretisterona que em inglês é conhecido como noretindrona e o híbrido que é um dienogesto e temos os gonânicos que são utilizados basicamente foram utilizados muito para anticoncepção e aí uma família também a parte da 19-nortesterona que temos o nome gestrol a nestorona e a tremigestona a nesterona não é ativa por via oral por isso ela está sendo utilizada em pesquisas de biologo anel vaginal e o implante anticonceptivo interações hormônio-receptor essa lâmina foi idealizada por Luciano ele que me forneceu é muito adequada mostrando que quando administra o progestagênio ele pode se aligar ao receptor de progesterona e portanto é um agonista não tem progestagênio que seja um antagonista lógico quando o administra ele pode se ligar ao receptor de androgênio mas ele pode ter uma de duas ações ou ele ser agonista estrogênio portanto tem uma ação androgênica ou o oposto o antagonista como nós veremos adiante e ele também pode se ligar ao receptor de estrogênio e ter uma ação agonista e antagonista e por outro lado ação no receptor de glicocortigoide sempre seria agonista e ao receptor de mineralocortigoide uma ação agonista ou antagonista portanto progestagênio que pode diferenciar outras ações ligadas aos outros hormônios e aqui para mostrar que quando eu falo da progesterona ela tem uma ação basicamente progestacional a de drogesterona é semelhante a ela mas vejo que a medroxprogesterona ela também tem uma ação que é glicocorticoide importante a ciproterona é uma ação antiandrogênica realmente é conhecido como antiandrogênica esse proterona é bastante bom e a noritisterona e o leonorgestrel tem uma ação androgênica mas vejam senhores que a noritisterona além de ser androgênica ela tem uma certa ação estrogênica e o leonorgestrel não e desogestrel e gestodênus uma ação discreta androgênica e a drospirenona basicamente é antimineral corticoide um outro conceito que eu quero colocar é índice de seletividade que eu vou colocar com uma sigla IS o índice de seletividade de um progestagênio é a relação existente entre a sua afinidade pelo receptor de progesterona dividido pela afinidade a outros esteroides então uma substância com grande afinidade pelo receptor de progesterona e pequena afinidade por outro receptor ele seria altamente seletivo aqui o numerador é grande o denominador é baixo ele vai ser altamente seletivo é o caso da própria progesterona da hidrogesterona e dos progestagênios conhecidos como derivados da família norprogesterona isso é bastante importante isso que é chamado índice de seletividade nós não devemos esquecer que alguns progestagênios ocupam o receptor glicoporticoide e tem uma ação fisiológica pequena tais como a ação da ciproterona e acetato-gimedrótese progesterona os demais são isentos mas uma coisa também que é importante que seja ressaltado há progestagênios que podem se ligar ao receptor mineral porticoide e exercem certa ação anti-aldosterona tais como um gestodeno como a drospirenona primigestona mas o principal não tenha dúvida é a drospirenona ela bloqueia ela bloqueia o receptor de aldosterona consequentemente vai excretar sódio e o sódio carrega água dificultando a retenção hídrica que é importante e aqui a chamada árvore da progesterona aqui nós temos aqueles progestagênios com efeitos glicoporticoides parciais o principal é o acetato de medrox progesterona acetato de medestrol também os efeitos estrogênicos parciais a noritisterona ela tem uma ação sim quando você administra a noritisterona pode ter 4% de conversão em estrogênio temos os efeitos anti-estrogênios parciais que eu levo no gesteral embora os dois tenham ação androgênica parcial levo no gesteral noritisterona em relação ao receptor de estrogênio é oposto levo no gesteral anti-estrogênico e a noritisterona tem estrogênio efeito parcial por isso que alguns acham que esse pode ser um dos mecanismos que pode diminuir o risco de trauma embora agronista puro é principalmente a de drogesterona progesterona efeito anti-androgênico parcial o principal acetato de cifroterona mas temos cetato de clonadinona ou de enogesto e drospidenona também e os efeitos anti-merecorticoides parciais o principal é drospidenona e aqui efeitos metabólicos favoráveis ou neutros quando eu administro um androgênio o que acontece ele pode aumentar o colesterol total o androgênio ele pode reduzir HDL ele pode aumentar LDL e se eu der um progestagênio androgênico quanto maior a androgênicidade dele mais ele faz isso só que menos do que um androgênio puro no entanto quando eu dou estrogênio natural o que acontece eu diminuo o colesterol eu aumento HDL eu reduzo a LDL portanto um efeito anti um efeito um perfil não aterogênico ou anti aterogênico e quando eu dou uma progesterona natural de hidrogesterona ou progestagênios neutros do ponto de vista metabólico ele vai fazer quase igual ao estrogênio natural portanto tendo um perfil anti aterogênico então a depender do progestagênio podemos ter efeito anti aterogênico ou aterogênico e esse estudo é do grupo do ABC com César Fernandes e o Luciano e aqui para mostrar que eles representaram aqui nessa cor avermelhada marrom estradiol estradiol associado a noritisterona por vioral está representado na cor azul e o placebo podemos observar que na glicose o estradiol ele ficou neutro a noritisterona com estradiol ele ficou um pouquinho um aumento na insulina vocês observam que o estradiol ele diminui a resistência insulínica e a noritisterona associada ao estradiol ao contrário em relação ao Roma e R lógico vai ser mais ou menos o mesmo que a insulina e no índice de pulsatilidade o que é índice de pulsatilidade média resistência vascular quanto maior o índice de pulsatilidade maior a resistência vascular o estradiol foi ótimo ele diminuiu bastante e aí quando se utiliza a noritisterona ela diminui esse efeito podemos também observar que do ponto de vista de colesterol aqui estrogênio e pino-conjugado com medróxiprogesterona teve uma diminuição assim como só estrogênio do colesterol sendo mais importante no caso essa associação com progestogênio em relação a HDL ao contrário o estradiol aumentou mais do que a associação em relação a LDL ambos diminuíram mas se eu tivesse colocado uma noritisterona sobejamente essa redução seria menor em relação a triglicerídeos o estradiol ele aumenta estradiol por via oral aumenta triglicerídeos e a via não oral não aumenta e a glicose a insulina nós já mais ou menos mencionamos o outro ponto que deve ser chamado a atenção é o efeito vascular estrogênio natural na artéria ele aumenta óxido nítrico e aumenta a próstata ciclina ambos são vasodilatadores e a próstata e ainda eles portanto vão aumentar o fluxo de sangue imagine numa artéria ele está aumentando o fluxo de sangue na artéria e se for uma coronária tanto melhor então é um efeito estrogênico muito positivo quando eu dou o progestagênio androgênico ele reduz o óxido nítrico ele aumenta a tromboxano 2 que são vasoconstrictores então ele vai reduzir o fluxo de sangue pode ter um efeito estrogênico prejudicado e a progesterona de hidrogesterona e os progestagênios neutros nós preguinemos não faz nada disso nós não devemos esquecer que isso também é muito teórico nas doses aumentadas de progestagênio androgênico sim mas quando ele é numa dose habitual em geral esse efeito é muito pequeno e em geral não tem grandes problemas então dos progestagênios quanto mais androgênico pior efeito metabólico efeitos benéficos é que os progestagênios androgênicos fazem o mesmo que o androgênio eles reduzem o aumento de triglicerídeo enquanto que o estrogênio aumenta principalmente por via oral a via na oral não causa isso e os efeitos maléficos a depender da dose e depender da androgenicidade desse progestagênio ele pode reduzir o efeito de aumento na HDL causada pelo estrogênio pode reduzir ou diminuir o efeito estrogênico na LDL aumentando um pouco a LDL pode atenuar efeitos vasculares como a vasodilatação e pode atenuar os efeitos no metabolismo de carboidratos conforme o cruzapol então assim para colocar nós podemos dizer que a depender da via de administração do progestagênio a depender do tipo de progestagênio e da sua dose ele pode influenciar o metabolismo lipídico reduzindo a HDL ou ficando neutro aumentando a LDL ou ficando neutro e aí se ele fizer isso ele pode facilitar a terrogênese e no metabolismo de hidrato de carbono poder aumentar a glicose e levar a resistência insulínica e pode levar a terrogênese aumentando o risco de impacto do miocardio mas quero lembrar que nas doses habituais esse efeito mesmo ele tem uma atividade hidrogênica é muito pequena lembrando que os novos progestagênese chamados de quarta geração eles foram sintetizados durante as últimas duas décadas com o objetivo de ter um progestagênio ideal para a terapêutica hormonal ao contrário daqueles sintetizados nos anos 60 e 70 eu acrescentaria também 80 que foram desenhados para uso em preparações anticoncepcionais isso é importante que se diga e aqui eu quero chamar a atenção de alguns deles o guenogesto característica principal antiandrogênico drospirenona característica principal anti-mineral corticoide nestorona altamente progestacional e antigonadotrófico se é antigonadotrófico por isso que ele tem ido para a anticoncepção e por isso que ele como ele não é ativo por via oral ele está sendo os estudos são com anel vaginal e com implante anticonceptivo o acetato no menos gestural altamente antigonadotrófico por isso que ele é um dos progestagênios utilizados na pila anticoncepcional com estrogênio natural e a 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 É muito interessante que ele tenha uma ação muito boa endometriotrópica, porque muitas vezes nos instrumentos menstruais perimenopáusicos tem muita enovulação, então tem um predomínio estrogênico maior. Ele pode ser utilizado na forma sequencial ou contínua com estrogênio e é recomendado na terapêutica hormonal em mulheres com úteros, sem útero, numa tenesidade. Efeitos metabólicos sobre lipídios e carboidratos, aquela que eu mencionei, mas em doses habituais o efeito não é ruim, é um efeito pequeno. Provável redução no efeito benéfico do estrogênio sobre o risco cardiovascular, também nas doses habituais em geral não. Os seguintes parâmetros sintetizam o essencial para que se possa fazer uma opção informada, bem adequada na escolha do progestagênio. Ver a potência progestacional, comparavelmente, à própria progesterona. O ideal é que tenha um efeito endometrial melhor que a progesterona, para não levar a hipoplasia endometrial. Que tenha ausência de efeitos androgênicos ou estrogênicos. Que tenha uma influência sobre a função adrenal. E que ele tenha efeitos metabólicos favoráveis ou neutros e efeitos vasculares favoráveis ou neutros. E a característica de um progestagênio ideal para a terapia antihormonal é que ele tenha que ser altamente seletivo, portanto, ligação grande no receptor de progesterona, que bloqueia os efeitos proliferativos do estrogênio sobre o endometrio e apresente um perfil favorável de sangramento. E que tenha um efeito mínimo ausente sobre outros setores do organismo, que não se contrapanha os efeitos benéficos do estrogênio, que é quem faz esses efeitos, e não apresente atividade de outros hormônios esteroíticos. E, por último, deve-se prescrever a menor dose de progestagênio com a finalidade de proteção endometrial. Essa é uma lâmina que já tem esse artigo 35 anos. Foi um consenso de progestagênio muito antigo, mas muito atual. E, como conclusões, eu diria que a gente sempre tem que escolher o progestagênio da forma que a gente prefira melhor. Agradeço a gentileza e a participação de todos em termos de ouvido e fico à disposição para os esclarecimentos ou para as eventuais dúvidas ou acréscimo da minha apresentação. Vou tirar agora que eu saí da forma da apresentação. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, professor Nilson Melo. excelente apresentação. E nós temos algumas questões já formuladas. Então, eu vou... Nós temos dez minutos para participarmos desse debate. Uma pergunta inicial é a seguinte. Paciente jovem, 42 anos, com câncer de mama, aos 30 anos, submetida a mastectomia total bilateral. Gestação pós-câncer. Está em falência ovariana precoce atualmente. Qual a opinião, professor Luciano, sobre TH para esta paciente? Bom, lamentavelmente, a resposta é que a terapêutica hormonal, nesse caso, em princípio, ela deve ser evitada. Ela é considerada uma contraindicação. Em que pese essa paciente ter tido um câncer após... Desculpe, uma gestação após o tratamento do câncer, ao que tudo indica, sem recidiva, pela forma como foi feita a pergunta. Mas, em princípio, independentemente do status hormonal, é considerada uma contraindicação. Lógico, em situações muito excepcionais, eventualmente se pode utilizar. Essa é uma das poucas situações onde se recomenda termo de consentimento para a terapêutica hormonal, caso a paciente realmente insista em fazer a terapêutica hormonal após o tratamento do câncer de mama, porque a recomendação é de não fazer. Mas, notem, quem enviou a pergunta, destacou o fato de ter sido uma masté total bilateral, e eu quero aqui fazer uma observação. Uma coisa é aquela paciente que teve um câncer de mama, mesmo que pequeno, fez uma masté bilateral, muitas vezes faz a masté do outro lado, já profilática. É diferente, essa é uma contraindicação, é diferente daquela paciente que tem alto risco para câncer de mama, como uma mutação BRCA, e que faz a salpingoforé associada à mastectomia, mas essa paciente ainda não desenvolveu o câncer de mama. Para essa paciente que ainda não desenvolveu o câncer de mama, e que fez a masté bilateral profilática, essa sim poderia utilizar a terapêutica hormonal. Muito obrigado, professor Luciano. Professor Nilson Melo, qual a sua opinião sobre o efeito do sono, o efeito no sono da progesterona, professor Nilson? Essa é uma boa pergunta, Baracá. Que a progesterona, ela se liga no receptor GABA, forma pregnenolona, que pode causar sono. Como a mulher no período de pós-menopausa, é muito comum ter a insônia e o sono entrecortado, o sono entrecortado podendo ser causado pelo déficit estrogênico, ou mesmo mulheres com terapêutica estrogênica, às vezes, podem ter a insônia, então essa é uma alternativa boa. Por isso que quando eu dou a progesterona, eu administro, prescrevo a progesterona micronizada, eu peço para tomar a noite antes de deitar. Uma boa opção. Perfeito. Professor Luciano, Dilmirena na TRH e o risco de câncer de mama. Por favor. Então, nós não temos um estudo específico, até onde eu saiba, sobre isso. Existem alguns estudos, inclusive uma revisão feita pelo grupo do professor Barramundes, no qual se mostrou que, em relação ao Dilmirena, Dilmirena hormonal e câncer de mama, os estudos são bastante controversos, tem alguns estudos que mostram aumento de risco, outros que não, somando todos nessa revisão dele, ficou sim um certo aumento de risco. E nessa revisão, eles separaram mulheres abaixo de 50 e acima de 50. E o aumento foi muito pequeno abaixo dos 50 e um pouco maior acima dos 50. Provavelmente essas mulheres acima dos 50 estavam usando o terapêutico hormonal e não estavam usando o Dilmirena como anticoncepcional, e sim como proteção endometrial. O fato é que é muito difícil a gente responder. Por lógica, me parece, que como a exposição sistêmica ao progestagênio em quem usa um Dilmirena hormonal é menor do que quando eu administro um progestagênio sistêmico, em tese, pelo menos, a tendência é que se a crescimo de risco seja menor. Agora, se me fala assim, tem um estudo que comparou as duas? Eu desconheço. Então, é tudo com base em raciocínio em cima do assunto, mas nós não temos uma evidência muito clara para confirmar isso. Por lógica, me parece que o Dilmirena deveria ter um efeito menor nesse acréscimo de risco. Professor Nilson, quando há sucessivos episódios de sangramento em paciente na pós-menopausa em uso de adesivo contendo estradiol e noritesterona contínuo há mais de um ano, endométrio entre 4 e 5 milímetros, biópsia negativa, a troca por qual progestagênio poderia estabilizar melhor o endométrio? Uma boa pergunta, professor Nilson Mello. Então, o adesivo estroprogestativo, ele tem normalmente 50 microgramas de estradiol e tem uma liberação da noritesterona. Para ser adesivo, o progestagênio tem que ter atividade androgênica para passar pela pele. Isso é muito importante. Lamentavelmente, eu vi um caso hoje feito com pacientes com farmácia de manipulação dando estrogênio pela pele formulado e progesterona formulada. Então, um espessamento endometrial de 1,4. Então, ela veio hoje. Então, alto risco de um carcinoma de endométrio acima de 10 milímetros. Então, ela está usando um extraprogestativo, um combinado contínuo. O endométrio entre 4 e 5, o mais provável que o sangramento, então, não deve ser pela atrofia endometrial. Seria um endométrio abaixo de 3. Então, provavelmente, uma coisa... isso ocorre em uma possibilidade de 4 a 5%. Ou seja, de cada 20 a 25 mulheres, nós teremos uma 5. Foi feita uma avaliação endometrial e não tem nada. Uma coisa que eu faria, ou talvez eu manteria a mesma coisa, e se no país da pessoa que fez, se for no Brasil nós temos, eu acrescentaria anorexterona 0,35 miligramas por via oral, porque aí ele vai atrofiar mais o endométrio e, consequentemente, vai estabilizar melhor. Como a anorexterona, ela tem uma propriedade também bastante atrofia anti-endometrial, acho que seria uma alternativa bastante adequada. Outra possibilidade seria a de hidrogesterona, mas, nesse caso, eu preferia manter o mesmo estro-progestativo combinado contínuo e acrescentaria o mesmo progestagênio, mas por via oral. Professor Luciano, a interação de diferentes estrogênios, como estradiol, estrogênios conjugados e estetrol, com os receptores alfa e beta de estrogênio, promovem efeitos distintos na carcinogênese mamária? Possivelmente sim, possivelmente sim. Quando a gente vai avaliar a força de ligação do estrogênio com os receptores alfa e beta e a sua ação agonista nesses receptores, o estradiol é o nosso parâmetro de comparação. Quando nós pegamos o estrogênio conjugado, na verdade, ele é uma mistura de estrogênios. Nós temos estradiol lá dentro, mas nós temos também a equilenina, a hidroequilenina, e assim por diante. Alguns estudos mostram que esses outros estrogênios com os nomes diferentes que nós temos no estrogênio conjugado, eventualmente poderiam ter ações até parecidas com CERNs, com moduladores seletivos de receptor estrogênio. Por isso que o que a gente viu do WHI com estrogênio isolado, a gente não pode simplesmente transportar para o estradiol isolado. Possivelmente eles agem de forma diferente, mas nós não temos estudos comparativos para poder dizer isso com certeza. Já o estetrol, que é um estrogênio natural, porém fetal, alguns estudos sugerem realmente que ele pode ter um efeito menos potente na carcinogênese. Na presença de um estrogênio mais forte, ele funcionaria como um bloqueador desse efeito, porque ele é um estrogênio mais fraco, mas acredita-se que existam outros mecanismos, outros caminhos pelos quais o estetrol também poderia ter um efeito menor na proliferação da carcinogênese. Mas, quando a gente vai ver o desfecho final, que é a ocorrência ou não de câncer, nós ainda não temos dados com estetrol em relação a isso. Em relação aos receptores, essa é uma questão extremamente complexa. Você vê que, por exemplo, nós sabemos que o receptor alfa, a ação agonista no receptor alfa, tem um efeito proliferativo no tecido mamário. Isso é bem conhecido. E o beta? O beta, normalmente a gente pensa, o beta é antiproliferativo, mas depende. Por exemplo, uma paciente que tem um tumor, um câncer de mama, e que tem uma mutação do P53. O P53 selvagem, ele é antiproliferativo. As mulheres que têm a mutação do P53, passam a ter uma proliferação. E o receptor beta, ele pode inibir a ação do P53. Se o P53 é o mutado, a ligação no receptor beta vai ter uma ação antiproliferativa. Mas se ela tiver o P53 nativo ou selvagem, a ligação no receptor beta deixa, acaba bloqueando esse efeito antiproliferativo. Acaba sendo o tiro saindo pela culatra. Então, é um mecanismo todo muito complexo. Sim, existem algumas diferenças, mas acho que a gente ainda tem que aprender muito sobre esse assunto. Professor Nilson, uma paciente super especial, obesa, hipertensa e diabética, com passado de tomboembolismo. Além de encaminhar para outro colega, qual seria a melhor terapia hormonal? Obesidade, né? Obesa, hipertensa e diabetes. O passado de tomboembolismo. Olha quanta comorbidade. O risco cardiovascular dela é muito alto, né? A obesidade aumenta muito o risco cardiovascular, aumenta a hipertensão arterial, aumenta o diabetes, aumenta a apneia do sono, que são todos os fatores ligados ao risco cardiovascular. Por outro lado, aumenta muito o tomboembolismo, né? A obesidade. A obesidade aumenta o câncer de mama. Então, são várias coisas ao mesmo tempo. A outra coisa, o outro aspecto bastante importante, é que o diabetes também, a diabetes aumenta sobejamente o risco cardiovascular, né? Aumenta o risco de AVC e a hipertensão é o maior fator de risco isolado para o acidente vascular cerebral, tá? Então, isso é bastante importante. Então, essa mulher, provavelmente, ela não vai ter possibilidade de terapêutica hormonal, né? Provavelmente, com essas três entidades nosológicas em conjunto, elas já devem ter uma aterogênese bastante importante e, provavelmente, a gente não fará a terapêutica hormonal. Em caso de se fazer, com certeza absoluta, teria que ser a via não oral. A via não oral, ela não altera o risco de hipertensão, né? Ela, até o contrário, ela pode estabilizar ou diminuir um pouco, né? Diminuir, não serve para tratamento. Eu já mostrei no estudo do grupo do AVC, o qual o Luciano fez parte, né? Mostra que, do ponto de vista de alteração de metabolismo glicídico, ele é bom. E, em termos da obesidade, não tem jeito. Daqui, realmente, o ideal seria o emagrecimento, né? Então, acho que aí, provavelmente, nessa situação, infelizmente, acho que não dá, né? Salvo se, porventura, ela tem ondas de calor bastante grandes, né? E que não tenha resolvido com nenhum outro tratamento. Isso esteja piorando muito a qualidade de vida. Então, aí, eu faria um estro progestativo por via não oral, tá? Mas seria uma situação mais de exceção e não de rotina, tá? É uma exceção, né? Então, eu coloquei bastante claro. Porque tem três coisas que não têm a janela de oportunidade, né? Os fogachos, a síndrome geniturinária e a osteoporose. Embora, em algumas situações, há outros produtos, que podem ser até melhores, né? Como é o caso da osteoporose. Então, só nessa situação, talvez, de um fogacho muito intenso, se melhora com outras terapêuticas, com piora de qualidade de vida. Muito bom, professor Nilson. Professor Luciano, a mastalgia é uma queixa que preocupa muito as mulheres na pós-menopausa que fazem uso de terapia hormonal. A pergunta aqui é qual o progestagênio com menor efeito sobre a mama e a melhor via de administração? Eu não conheço um estudo que tenha avaliado especificamente mastalgia, né? Pra que a gente possa responder a isso. Porém, eu diria que se a gente for pensar em termos de TRH como um todo, né? Se for pensar TRH como um todo, não em um ou outro componente, eu diria que provavelmente a tibolona é o que vai ter o menor efeito em termos de dor mamária, já que a tibolona não aumenta a densidade mamográfica. Isso está bastante demonstrado, bastante bem demonstrado. Então, provavelmente, a tibolona é que tem menor efeito em termos de mastalgia. Quando a gente considera os demais progestagênios, se nós pensarmos em termos de efeito proliferativo, muito provavelmente o efeito mais interessante seria a progesterona micronizada ou de hidrogesterona, já que noritesterona tem um efeito mais proliferativo por ser um progestagênio sintético, conforme aqueles estudos que eu mostrei. Porém, o que a gente observa na prática é uma impressão, né? Não conheço um estudo que tenha mostrado isso. É que a impressão que me dá é que progesterona micronizada e de hidrogesterona parece se associar a um pouco mais de retenção hídrica em algumas pacientes. E com isso, às vezes, ela acaba tendo um pouco mais de inchaço mamário. Então, eu me arriscaria a dizer que é muito difícil a gente dizer que pra mastalgia tem um ou outro que seja muito diferente dos outros. Eu acho que aí é muito de se prescrever e se a paciente apresentar aquela queixa, fazer a troca. O que nós sabemos que tem uma associação bastante clara é com a dose de estrogênio. Quanto maior a dose de estrogênio, de fato, maior a chance da paciente ter dor mamária. E essa sensibilidade, ela é muito variável entre as pessoas. Tem mulheres que, mesmo com doses muito baixas, já têm mastalgia. Tem outras que, com uma dose mais alta, estão ok, não têm a mastalgia. Lembrar outra coisa importante quando se fala de mastalgia pra paciente. A mastalgia costuma ser temporária, não pra todas, mas pra maioria, e a mastalgia não é sinal de uma doença maligna, de uma gravidade. Eu acho que isso tem que ser falado no início, quando se prescreve a terapêutica hormonal. Dois principais efeitos colaterais da terapêutica hormonal no início. Sangramento e mastalgia. E esses dois efeitos colaterais não são sinais de uma doença maligna, ou de algo que ela deva se preocupar. Acho que essa conduta antecipatória é a mais importante. Muito bom, professor Luciano. Professor Nilson, paciente na pós-menopausa com esterectomia por história de endometriose. Em caso de terapia hormonal, deve ser conjugada? Eu creio que o conjugado aqui é associado a néestroprogestativa. Professor Nilson. Estrogênio é o que é o fator que ajuda, aumenta a possibilidade da endometriose. E a progesterone e progestagênio seria o fator que evita. Então, alguns autores acham que nos primeiros dois anos após a terapêutica hormonal, deveria ser um esterectomia progestativa, mesmo ela não tendo o último. Ou utilizar a tibolona. E depois de dois anos, em geral, não teria problema. Eu acho que tudo isso depende da dose que você vai dar. Se ela está com sintomas de fogastro muito intensos, em geral, nem a dose convencional, dose baixa, não vai resolver. Às vezes, até a dose convencional não resolve. E, às vezes, você tem que dar dose elevada. A dose elevada seria do adesivo de 100 microgramas. Do gel, a depender do gel, seria quatro ou seis borrifadas, a depender do gel. Ou, se for numa forma de sachê, seria dois sachês de um miligrama. Aí, você aumentaria um pouco a possibilidade. Então, nessa situação, eu acho que deveria ser feito. No caso de não ter... Os sintomas são mais leves, em que você pode resolver com a dose baixa, alguns autores preferem não utilizar. Porque a dose, para proliferar o endométrio, no caso de ajudar a estimular a endometriose, que não seja a endometriose cicatricial, em geral, tem que ser da dose convencional para cima. A dose convencional, que eu digo, é a dose habitual normal. Cistra de óculos de oral, 2 miligramas, estrogênios e epínios conjugados, 0,625, e convencional da via transdérmica, transdérmica, na forma de adesivo, é o de 50, e a forma, a depender da apresentação do gel, poderia ser duas ou três borrifadas, ou 1 miligrama. Perfeito. Professor Luciano, DIU de levonorgestrel na terapia hormonal e o risco de câncer de mama. Então, não há um estudo específico do DIU na terapia hormonal e câncer de mama. Mas, como eu já tinha falado naquela outra pergunta, por lógica, a exposição ao progestagênio, no caso do DIU hormonal, é menor. Então, é uma tendência da gente a imaginar que esse efeito seja de menor magnitude. Mas, lógico, nós precisaríamos ter estudos mais específicos sobre isso. Perfeito. Professor Nilson, ao usar terapia hormonal na pós-menopausa, por quanto tempo e se é esperado sangramento devido a TH? E como deve ser feita a vigilância? A terapêutica hormonal não tem tempo de validade. Eu sempre gosto de falar, até a próxima consulta. Se na próxima consulta surgir um efeito colateral, alguma coisa que tenha contraindicação, a gente interromperá. Se não tiver contraindicação, a gente vai persistir, até brinco, até os 100 anos, desde que ela esteja causando benefício. Porque no benefício, inicialmente, é para melhorar sintomas, mas depois, no meu ponto de vista, é para evitar comorbidades. Então, é isso. Lembrar que quando se dá um estroprogestativo, um estroprogestativo, estrogênio contínuo, e um progestagênio cíclico, eu sempre falo o seguinte, isso aparece muito pouca coisa na literatura. Se eu der 12 dias ao mês, a chance de sangrar é 70%, 84%. Em geral, o sangramento esperado, principalmente, o mais comum é ocorrer depois do término do progestagênio. Se utilizar apenas de um progestagênio, que era o acetato de umigestrol, que por ele ter uma meia-vida maior, ele sangrava, em geral, em torno de 7 a 9 dias depois do término do estrogênio, mostrando o quanto ele é importante na atrofia endometrial. É por isso que eu gosto muito desse progestagênio. Esse é um lado. Se eu der o estroprogestativo combinado, contínuo, a chance de, se eu iniciar na transição menopausal, como os ovários produzem um pouco de estrogênio, a chance de ter sangramento irregular nos primeiros seis meses é de 40%, e depois de seis meses, é 5%. Nós não devemos esquecer que o sangramento ocorrerá por dois fatores. Um deles pode ser por atrofia endometrial, que o vaso fica mais exposto e sangra, que é uma situação que não é ruim, ou porque ele está proliferando o endometrio. Então, a vigilância com o ultrassom planarginal vai de forma bastante adequada. Nós não podemos esquecer que também poderemos ter um pódio com o endometrial, que, às vezes, poderá causar sangramento. E lembrar que a possibilidade de transformação em carcinoma de endometrio é de 1% para o pólipo, mas, em geral, são aqueles pólipos maiores do que 1,5 cm, e que o pedícoro tenha um fluxo, tenha um duplo com um fluxo sanguíneo bastante adequado. Então, quando parar, desde que não tenha problemas, é continuar. Quanto ao sangramento, o sangramento, eu acho que a ultrassonografia, ela pode ajudar bastante. Em algumas situações, talvez, esterossonografia, em outras situações, talvez, menores ainda, ou a esteroscopia. Muito bom, professor Nilson. Nós temos mais quatro minutos. Infelizmente, eu estou escolhendo as questões em virtude do número intenso de perguntas que nós recebemos. Tem agora, professor Luciano, professor Néstor Cizeres, de Buenos Aires, pergunta, você considera que a vantagem da tibolona é que não aumenta a densidade mamária, ela sendo usada como a terapia hormonal convencional e permite o diagnóstico mais precoce de um carcinoma? Boa noite, professor Cizeres. Sem dúvida, esse é um dos fatores. Sim, numa outra questão, eu havia mencionado isso, da tibolona reconhecidamente não aumentar a densidade mamográfica, a densidade mamária, a mamografia, enquanto que a terapia uso hormonal, vamos dizer convencional, estrogênio, progestogênio, aumentam a densidade mamográfica. A densidade mamográfica, por si só, é um marcador de risco para câncer de mama. Por isso que, muitas vezes, quando não é possível, ou não dá para esperar, para ver o efeito sobre o risco de câncer de mama, porque esses estudos demoram muito tempo para surgir, muitas vezes se lança a mão de se avaliar a densidade mamográfica com um marcador intermediário, embora com falhas também. Então, a tibolona, de fato, não aumenta a densidade mamográfica, isso pode facilitar um diagnóstico mais precoce. Mas eu tenho a impressão que não é só isso. Eu tenho a impressão que não é só o fato do diagnóstico mais precoce, mas, segundo o estudo LIPT, pelo menos no regime de tibolona de baixa dose, 1,25 miligramas, mulheres acima de 60 anos de idade, ali houve, sim, uma menor ocorrência do câncer de mama. Então, acho que existe um outro papel aqui, que é o papel na ação proliferativa. Isso é extremamente discutível, extremamente discutível. Estudo randomizado mesmo, nós só temos esse. E, por outro lado, temos um outro estudo, que é o estudo LIBERATE, em mulheres que já tinham tido câncer de mama, foram tratadas de câncer de mama, e aí receberam a tibolona ou placebo, e nesse grupo de mulheres pós-câncer de mama, a tibolona se associou ao maior risco de recidivas, pior, recidiva na forma metastática. Então, é um assunto bastante controverso. Eu tenho a impressão que, sim, o fator de melhora da densidade mamográfica é um deles, mas acredito que não seja o único. É uma impressão que eu tenho. Muito bom. Bem, em virtude do avançado do horário e da orientação que nós recebemos, eu gostaria muito de agradecer a ISG pelo convite para participar como moderador deste webinar, que contou com a presença de dois grandes estudiosos e professores em ginecologia e, sobretudo, no climatério. Passo a palavra ao professor Nilson Mello, por favor. Eu queria fazer o convite a todos vocês, lembrar que tem tradução simultânea, para não perder o próximo webinar, que é aspectos prevalentes na mulher em sua idade mediana. Tema muito importante, principalmente porque as mulheres, elas têm razão, cada vez procurando mais e melhor qualidade de vida, que é de fundamental importância. Esse webinar ocorrerá numa quinta-feira, 21 de março de 2024. Então, já faço o convite a todos vocês, lembrar que o horário de Buenos Aires é 21 horas, que é o mesmo horário do Brasil. Em outros países latino-americanos, vai depender da questão do fuso horário de cada um. também não posso esquecer de convidar agora o Congresso Mundial de Ginecologia Endócrina. É o 21º congresso e será realizado de 8 a 11 de maio de 2024 em Florença, na Itália. Esse é um congresso que, na minha opinião, é o melhor congresso que nós temos, na nossa área, na área da ginecologia. Ele é ótimo, ele é fantástico, tem várias mesas ao mesmo tempo, uma qualidade impecável, além do que podemos usufruir do turismo, do turismo de arte, as galerias de arte, os museus são fantásticos. E sem falar na culinária italiana e do vinho italiano que está fora de cogitação. Então, é um convite que eu faço a todos vocês, é um congresso fantástico. Quem for, eu desafio a me relatar depois que não gostou desse congresso. É um congresso fantástico que quem vai uma vez não deixa de ir. Então, faço esse convite. Quero agradecer à ISG pela gentileza do convite, principalmente ao professor Andréa Genazânia de Montini. Luciano. Na minha parte, só desejar boa noite a todos, agradecer a presença de todos e, mais uma vez, agradecer à ISG por essa oportunidade e de podermos estar participando aqui dessa integração com toda a América Latina, cada momento num país para que se possa ter essa nossa integração. Muito obrigado a todos. Então, nós encerramos o evento e eu agradeço aos palestrantes mais uma vez e agradeço a todos os participantes que tiveram conosco. Muito obrigado e uma boa noite. e aí e aí e aí